Nessa quinta-feira, a alta pressão vai se intensificar mais e com isso já impede o avanço de frentes frias sobre grande parte do país. Teremos uma configuração de bloqueio atmosférico ao longo dos próximos dias, condição que deve persistir pelo menos até o dia 14 de junho, próxima sexta-feira. Com isso, áreas do centro e leste do país vão ter um período de tempo mais seco e de falta de chuva. O que deve agravar a situação, principalmente de queimadas, para algumas áreas do centro-oeste do país. No decorrer desta quinta-feira, o amanhecer ainda pode começar gelado em muitas áreas do sul do país. E com a condição de tempo mais aberto, a formação para névoa e nevoeiro em Porto Alegre, na região de Curitiba e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é alta nas primeiras horas do dia. Durante o comecinho da manhã, também podemos ter chuva fraca no extremo sul gaúcho, mas até a tarde, o sol já volta a aparecer mais. Não tem chuva prevista na maior parte do Rio Grande do Sul. Até mesmo na metade norte do Paraná, o sol já deve predominar quase sem nuvem no céu, mas a umidade relativa do ar volta a ficar em atenção. Já no sudeste do país, o dia também pode começar mais gelado em São Paulo, com mínima prevista de 13 graus. Volta a esquentar durante a tarde. Com a atuação desse ar mais seco, as instabilidades também diminuem na maior parte do estado do Rio de Janeiro. Só que o dia pode começar com muitas nuvens ainda na capital fluminense. A tendência até para as primeiras horas do dia é de formação de névoa, mesmo fenômeno que deve ser registrado em pontos do sul de Minas e na Grande São Paulo. O destaque para o interior do sudeste também segue sendo o ar mais seco, com umidade do ar já em alerta entre o Triângulo de Minas e o extremo norte paulista. Ainda deve chover um pouco apenas no litoral do Espírito Santo e na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Só que a chuva vai diminuindo até a tarde. Na região centro-oeste do país, com alta pressão se intensificando mais, teremos ar seco e temperaturas em elevação. Campo Grande, Cuiabá e a região de Goiânia vão seguir com máximas até acima dos 30 graus. E o que volta a chamar a atenção é a umidade relativa do ar em alerta. Durante os períodos de calor, essa umidade pode ficar abaixo dos 20%, incluindo as capitais. Em Brasília, até teremos um pouco mais de nuvem no céu ao longo do dia, mas não tem expectativa de chuva. Já na região nordeste do país, o que chama a atenção é a infiltração marítima. Ainda temos condição para muitas nuvens carregadas, em Aracaju, Recife e Maceió. Essas capitais podem ter chuva ao longo do dia, mas chuva que intercala várias aberturas de sol. As temperaturas ainda podem chegar a 27, 28 graus. Até mesmo para Salvador, a quinta-feira vai ser de atenção. Essas pancadas podem começar já ao longo da manhã e, durante a tarde, ganhar um pouco mais de força. Risco para pancadas que podem vir fortes em Natal, Fortaleza e São Luís. Só não deve chover no sul do Maranhão, no oeste da Bahia e no extremo sul do Piauí, onde a umidade do ar ainda vai continuar mais baixa. Já na região norte do país, o ar quente e úmido ainda vai colaborar para a formação de nuvens carregadas. Em Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém. Só que a maior parte da faixa sul da região vai seguir ainda sobre a influência desse ar mais seco. Tempo firme e sol com poucas nuvens em Porto Velho, Rio Branco e na capital Palmas, onde a temperatura pode ficar até acima dos 30 graus. A condição para pancada de chuva forte se mantém para todo o litoral do Nordeste. Temos risco para temporais entre o litoral do Pernambuco e de Alagoas no decorrer de toda a quinta-feira. Já em relação às temperaturas, o dia pode começar ainda gelado em Porto Alegre, com mínima de 13 graus. À tarde, a temperatura máxima já sobe para 26 e não tem previsão de chuva. Até mesmo para a cidade do Rio de Janeiro, que deve começar o dia um pouco mais gelada, a temperatura já pode chegar aos 27 graus à tarde. Em Cuiabá, calorão de 36, máxima de 29 graus em Salvador e temperatura podendo chegar a 31 em Manaus. Começa agora o Agroclima Day. O evento está demais, é um grande evento de conhecimento, muito mais do que uma roda de conversa, é a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes, que a Climatempo tem providenciado e proficiado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje, um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações, todo esse material que nós estamos recebendo de palestras, tem sido muito enriquecedores para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim, além do mais eu estou começando agora a tratar um pouco as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto